Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? É Simples Tecnologia na área com mais uma dica hoje ensinando pra vocês Como você cortar um vídeo no Sony Vegas Então galera, você vai primeiro passo Colocar o seu vídeo na timeline, ok? File, open E por isso você escolhe o vídeo que você vai colocar Escolha esse vídeo aqui que eu mexer aqui E ele vai registrar já na timeline Bem galera, você seleciona o momento onde você quer cortar o vídeo Vou escutar o nome aqui, tá? E você aperta no teclado a letra S Pronto galera Aquele vídeo que estava em completo Estava totalmente completo Agora isso é dividido em duas partes Como você já pode ver Então galera, esse era o vídeo de hoje Se gostou, deixa seu like Se não é inscrito, inscreva-se E compartilha com seus amigos, ok? Um abraço galerinha e tchau!